Olá, meu nome é Everton Ayubi e é um imenso prazer recebê-lo aqui em nosso canal. Vamos meditar? Vamos começar? Para meditarmos na palavra do Senhor, é necessário deixar as coisas de lado. Não é momento de correr. Não é momento de se preocupar. Não é momento de acelerar os pensamentos. Relaxe. Feche seus olhos. Fique em uma posição confortável. Procure aproveitar este momento para se entregar ao Senhor. É o seu momento com Ele. Agora é só você e Ele. Ele quer falar ao seu coração. Respire. Relaxe. Se entregue a Ele. Continue respirando tranquilamente. Relaxe o seu corpo. De forma que em cada respiração, você se sinta mais leve. É agora a oportunidade do Senhor para te alcançar. Você quer que o Senhor te alcance? Você quer se encontrar com o Senhor? É o desejo do seu coração receber a presença de Jesus? No mundo hoje, muitas pessoas dizem acreditar em Deus. mas muitas pessoas não têm certeza da salvação. A salvação é algo alcançável? A salvação oferecida por Jesus tem um preço que eu devo pagar? Preciso fazer algo para ser salvo? O que a palavra de Deus diz a respeito da salvação? em Lucas 19,10 diz pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. você já percebeu que existem momentos na vida que a gente se sente tão perdido a ponto de pensar já fui longe demais para mim não dá Jesus Jesus pode salvar a muitos mas a mim não eu já fui longe demais esta palavra é para você meu amigo que se sente assim em atos dos apóstolos capítulo 16 versículo 30 e 31 diz então levou-os para fora e perguntou senhores que devo fazer eu para ser salvo? eles responderam creia no Senhor Jesus e serão salvos você e todos de sua casa aleluia louvado seja o Senhor se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo você entendeu meu amigo? se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor que Ele é o Senhor dos senhores que Ele é o Senhor da sua casa que Ele é o Senhor da sua vida e você crer em seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos você será salvo louvado seja o nome do Senhor em João 5 24 diz eu asseguro quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado mas já passou da morte para a vida você se lembra da história da cruz aquele momento que quando Jesus morreu pendurado num madeiro havia ali dois ladrões um se recusou a reconhecer que Jesus era o Rei dos Reis mas o outro tinha uma vida cheia de pecados ele foi condenado da mesma maneira que o outro ladrão a Bíblia não fala quais foram os pecados e crimes que ele cometeu mas podemos entender que se ele foi condenado é porque a vida dele estava cheia de crimes e pecados você acha que você foi longe demais aquele ladrão reconheceu que Jesus é o Senhor e naquele momento ele se entregou de alma e coração e Jesus garantiu que ele estaria um dia no paraíso amados assim como eu você também é pecador e carece da glória de Deus carece da graça de Deus Jesus veio aqui viver uma vida de dor sofreu morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância glórias ao Senhor louvado seja o teu santo nome pai eu gostaria de orar nesse momento com os meus amados com os meus irmãos que me acompanham nesta meditação permaneça de olhos fechados e vamos orar amado Deus nós te agradecemos Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre pai muitas vezes nós sofremos aqui neste mundo porque pensamos que pra nós não dá mais pensamos que o nosso caso não tem mais solução mas agora o teu santo espírito nos alcançou mais uma vez e nos fez reconhecer Senhor que através de Jesus através da sua palavra nós temos a salvação porque ele já pagou o nosso preço pai amado se existe alguém aqui que sente em sua vida que não há mais esperança renova pai a esperança em seu coração se porventura alguém visitou esse canal e essa mensagem agora está desesperado ah pai derrama sobre ele a tua benção e faça essa pessoa sentir a salvação em Cristo Jesus nós nós te agradecemos senhor porque até mesmo através da internet nós podemos chegar mais perto de ti que esse canal seja uma benção para a honra e glória do teu santo nome abençoe pai a vida deste meu querido amigo e desta minha querida amiga nos despeça agora com a tua paz desde já nós te pedimos e agradecemos confiados em nosso salvador Jesus Cristo amém se você tiver algum pedido de oração pode fazê-los nos comentários que vamos orar por você para receber a meditação de amanhã se inscreva no canal e ative todas as notificações que o Senhor te abençoe e te guarde